Então, a junção da letra O e U forma o som U, tá? A junção das letras O e U formam o som U. E somente quando a gente tem uma palavra, ou quando a gente tem somente a letra U, a gente fala U, 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 que é o U com o biquinho bem fechado, que é o U francês. No francês a gente tem esses dois sons.